Fala galera, hoje eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui no canal. E se você gosta de comportamento animal, de dica, hoje tem uma novidade muito legal pra você, então fica ligado. Bom gente, muitos seguidores me perguntam sobre comportamento animal, dicas, curiosidades, aqui no canal e nas minhas redes sociais. E hoje eu tenho um pedido especial de uma seguidora que se chama Clara, que ela me mandou assim na mensagem. Oi Julinho, eu sou sua fã e seguidora do canal, já tirei uma foto com você e gostaria muito que você contasse sobre o programa Enquanto Meu Dono Não Vem. E se um dia puder, você poderia me chamar para conhecer os estúdios onde você grava o programa. Clara, primeiramente, muito obrigado pela mensagem, por me seguir, acompanhar aqui no canal, nas redes sociais. E quanto a ir lá nos estúdios, com certeza, e a gente vai gravar sua ida lá pra você visitar tudo e mostrar pro pessoal aqui no canal, hein. E também, vamos falar agora do Enquanto Meu Dono Não Vem, pra vocês conhecerem um pouco melhor. Hoje é dia do quadro Enquanto Meu Dono Não Vem. Galera, o Enquanto Meu Dono Não Vem tem mais um desafio. Ela sempre quer chamar a minha atenção, então quando eu estou em casa, fora de casa, ela bagunça tudo. A casa sempre detonada. Não tem um dia que eu não volte pra cá e não tem alguma coisa fora do lugar. Chegou a hora da gente aprender a colocar os bichos de estimação em seu devido lugar. Mais um desafio para o especialista em comportamento dos pets, Julinho Casares. E como foi essa adaptação? Quando ela chegou aqui, ela se adaptou muito bem na casa? Ou ela já ficava destruindo alguma coisinha aqui, outra ali? Desde o início sempre foi destruidora. Ela começou pelo assento. Nossa! Ela sozinha fez tudo isso? Sim. Nele mostramos várias situações extremas do comportamento animal. São muitas as histórias de pet lovers que sofrem com o comportamento do seu melhor amigo. E aí eu sempre convido um treinador para ajudar as famílias a resolverem seus problemas e poderem viver em harmonia com os nossos amiguinhos queridos. E eu tenho essa filhinha aqui também que me dá muito trabalho. Inclusive, ela é a que mais me preocupa. A Ravena é terrível. Meu Deus do céu. Que destruição. Julinho, por favor, me ajuda. Meu filho vai nascer e eu não sei o que eu faço com essa pestinha. Eu preciso resolver esse problema. Por favor, me ajuda. Você vê ele fazendo uma coisa errada? Como você? Você repreende dele? Você briga com ele? Eu. Bom, você que não sabia disso, pode me acompanhar agora na Record TV. O quadro passa uma vez por mês, sempre numa sexta-feira. A partir das 10 horas da manhã, lá no programa Hoje em Dia. O quadro se chama Enquanto Meu Dono Não Vem, hein? Eu tô esperando vocês. E me segue aqui no Instagram que eu sempre posto dois dias antes para lembrar vocês que vai passar. Enquanto Meu Dono Não Vem, hein?